Galera, hoje finalmente saiu o filme de Homem-Aranha sem volta para casa no cinema. Não sei se vocês estão tão ansiosos quanto eu tô, eu tô muito ansioso porque Homem-Aranha é meu herói favorito e eu resolvi chamar dois amigos pra gente fazer um minigame aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock. Sim, galera, vamos fazer um minigame. Se você gosta de Homem-Aranha assim como eu gosto, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu posto três vídeos por dia, meio-dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E bom, como vai funcionar esse minigame? Primeiramente, eu tô com dois amigos aqui, que é o Veneno e o Paulo. Cadê o Paulo? Opa, galera. Opa, o cara surgiu de longe. E aí, Veneno? Então, como vai funcionar o minigame, cara? Tem os novos uniformes dos vilões e do Homem-Aranhas aqui nesse Minecraft, cara. Só que tem um problema. A gente vai ter que achar essas novas armaduras, tá ligado? Vai ter vários bols escondidos pelo mapa e a gente vai ter dez minutos pra achar. Dez minutos não, né? Vamos deixar mais difícil? Vamos ter sete minutos pra achar, pode ser? Eu não sei quantos modos tem, eu sei que tem bastante. Mas assim, galera, o download dessa Adam tá aqui na descrição, beleza? Foi uma Adam feita pelo meu amigo Cuca e eu participei da criação dessa Adam. Então, eu posso falar que eu também sou um dos donos da Adam. E, rapaziada, vocês estão prontos aí pra estar procurando os modos? Eu tô pronto. Tô muito mais. Não entendi nada, Paulo, mas tá bom, mano. Esse cara é meio estranho, velho. Aí sim, galera. Vamos descer aqui que vai tá valendo em... Eu morri. Morri! E eu perdi meus pãos. É, tá com dano de queda. Não, velho. Aí não. Aí não. Ok, aí, gente. Beleza, pega os pãos aí. Pega os pãos aí. Um, dois, três e valendo, mano. Tem um esqueleto. Foi ele que pegou o meu. Eu divido, eu divido. Nossa, calma. Bom, beleza. Ai. Nossa, o esqueleto dropou um bagulho mó. Mano, o que o esqueleto me dropou, galera? Bom. Ateno, né, velho? Nossa. Que da hora, né, velho? Nunca mais isso. Nossa, muito da hora. Mas, enfim, Paulo, você tá com pão? Bom, eu tô vendo aqui com os pãos já. O veneno me deu. Então, beleza, então. Galera, antes de tudo, eu não sei onde tá os baús. E a gente também não sabe. Porque quem colocou os baús foi os inscritos, beleza? Ah, eu achei um aqui. Nossa, eu achei um muito bosta. Eu peguei o segundo mais forte. É sério, eu achei um muito zoado, velho. Eu não gosto dele. Tá valendo aqui nas casinhas coloridas? Eu não sei. Eu tô andando por aí, tá ligado? Opa, achei outro. Meu Deus. Outro? Eu acho que ele é um. Achei dois já. Achei, beleza. Tá, eu achei dois também. Achou dois, Paulo? Já. Uh, peguei um uniforme novo, hein? Sério? Caraca, sim, peguei um uniforme. Eu não sei qual é. Qual? O preto e dourado, né? Será que é? Porque todos aqui são uniformes novos. É. Entendeu? Opa, achei um baúzinho aqui, só que era fake. Baú fake? É. Parecido. Opa. Não, é meu, é meu. Não, olha, mano. Vocês estão roubando o baú do outro? Caraca. Eu achei primeiro. Não, a gente tá de frente aqui. Meu Deus. Caraca. Gostei desse teu. O bom é que só passou dois minutos, gente. Eu tô tipo, a gente... Ah, ótimo. Eu achei um que tava muito na cara, velho. Acho que eu achei outro. Era óbvio. Peguei o que eu gosto. Qual que você gosta? Nossa. Ah, mas aí é informação confidencial. Eu não entendi nada que você falou, né, né? É informação confidencial, né, cara? Esse cara vai vir venenoso, então, hein? Mas eu tá bom. Eu tenho que achar. Achei um baú aqui, só que eu acho que pegava. Eu não faço ideia se tem mais pra lá. Quem pegou do castelo? Do castelo? É. Eu, eu, eu. Ah, foi o veneno. Eu nem sabia que tinha baú no castelo. É. Será que tem baú? Ah, eu achei um baú aqui, mas eu acho que alguém já pegou. Cara, eu acho que você tá aí muito limitado aí. Você deveria ter vindo na cidade aqui, ó. Então, eu tô na cidade já. Eu demorei muito pra ir pra cidade. Bom, eu não tô achando mais nenhum. Agora tá... Nossa. Será que tem casas, alguma coisa? Vocês acham que tem? Eu não sei. Você acha que tem, veneno? Não sei, cara. Dentro das casas, eu acho que eu não achei nenhum ainda. Eu também não tô achando nenhum baú, velho. É, nós temos que achar o baú dos novos uniformes do Homem-Aranha, velho. Caraca. Calma. Eu tô caçando aqui. Você tá caçando mesmo, Paulo? Por enquanto. Ah, tá nada. Você achou outro? Achei outro, mas acho que pegaram já. Pegaram. O da torre aqui, ó. Os muito óbvios. Meu Deus, olha tudo de largato aqui, velho. Nossa, mano. E o largato é muito feio, velho. Ah, uma pergunta aí pra vocês. Quem aqui gosta do largato, mano? Ah, cara. Eu gosto, mas eu acho que foi um... Eu achei ele um vilão meio... Um vilão muito... É, meio... Ah, é. E galera... Mas quem foi essa bruta? Nossa, aqui deve ser um... Nossa. Galera, e vocês que estão assistindo aí o filme, comenta aí qual o seu filme favorito do Homem-Aranha, velho. Qual o filme de vocês favorito do Homem-Aranha aí? Vocês falam o filme, não o ator. O filme. É. Fala aí, Paulo. Isso aí de ficar disputando o ator. Que isso do céu. Olha aqui. Tá me vendo? Cara, eu acho que... Ah, não. Aqui. Eu acho que em questão de filme, mano. Olha onde eu achei um, mano. Onde? Eu não tô nem vendo vocês, velho. Nossa, onde? Meu Deus. O cara achou o Duende Verde, velho. Nossa. Nossa, que da hora, velho. Enfim, eu acho que em questão de filme e história, mano, acho que nenhum bate o do Espetacular. Espetacular? Tem do Garfield. É. Ah, o Ender é da hora, né, mano? Eu gosto do Ender também. É. Beleza. Eu acho que o do Tom Holland em si, o filme, é mais animado, mais tipo... Nossa, que da hora. É mais teen, né, mano? É. Mais tipo... De história, tipo, mano... Você entra junto com o personagem, junto com todos os personagens do filme, é muito bom, mano. Nossa, eu achei meu favorito. Sério? Nossa, achei. Achei três. Tá boado que eu não achei nenhum ainda, hein? Você não achou nenhum? Mais não. Tô com dois e não achei mais nenhum. Eu tô com três. Opa. Caraca, eu achei que ia ser impossível. Achei. Achou? Achei mais um. Nice. É. Eu vim pra um lugar onde eu não vim ainda e achei. O bom que falta apenas dois minutos, sabia, galera? O... Dois minutinhos. Bom... Eu já achei o suficiente, hein? Achei o Crazy aqui, ó. Cadê eu? O Crazy versão bot. Ah, beleza. Não, só eu. O cara achou o meu NPC, tá ligado, galera? Aqui tem meu NPC aqui na aba. Não vai deixar aí, Crazy. Ele não aguenta nem com o meu NPC, imagina comigo. Ah! Não deixava, não deixava. Entendeu, entendeu? Eu não quero dizer nada pra vocês. Galera, vamos tornar... Mas eu peguei o modo mais forte. Mais forte? Achei mais um. Como assim o modo mais forte? Beleza. Cara, eu tô com dois. Vamos deixar os negócios mais interessantes? Peguei o Aranha do Tom Holland. Calma aí. Bom, galera, todo mundo recebeu 30 Luck Blocks pra gente tá usando as coisas que ganhar pra tirar o PVP. Pode ser? Pode ser. Falta um minuto e meio. Eu vou começar a abrir agora minhas Luck, véi. Ah, eu também. Um minuto e meio. Vai saber, vem alguma coisa boa. Ah, achei mais um modo. Outro modo? Outro modo. Caraca. Evolução de um que eu já tinha. Ah. Esse foi o Evolução? É. Acho que é o Aranha de Ferro, hein? Não sei. Será? Se foi Evolução, é Evolução. Eu acho que o Aranha de Ferro tá com veneno. Com veneno? Olha esse será dele aí, será. O veneno tá meio doido aqui, véi. É, o veneno tá... O veneno tá meio venenoso. Nossa, eu peguei um bagulho de netherite. Bom, peguei um porradeiro aqui. Boa, deixa eu ver aqui o negócio. Eu tenho que pegar aqui. Eu vou fazer uma estratégia que o Enem me ensinou, mano. Calma aí. Mafuzinho? Sim, o Mafuzinho, mano. Mafuzinho, o que é isso? Hum, meu Deus. Que isso, veneno? Meu Deus. Meu Jesus. Mano, vocês estão muito lascados. Não. Não. Quiz do céu. O quê? Ah, nada. Aí você pegou cap, né? Não, eu? Pegou. Ele pegou cap. Pegou. Não, não, não. Não, ele pegou cap. Mais forte. Tá, o PVP já tá... Ó, o PVP tá 1, galera. Mas vocês não querem esperar eu fazer só uma coisinha, não, velho? Pode ser, pode ser. Aí é o tempo de vocês ficarem mais fortes também. Beleza. Justo, justo. Você acha... Justo. Achei interessante. Não, óbvio que é justo, né, velho? Vai falar que não seria justo. O cara vai fabricar o modo. Não, não tô nem fabricando o modo, velho. Se você soubesse o que eu tô fazendo, é outra coisa. Pronto. Eu não fabriquei modo, não, mas... É a tática dos bunda mole que o Mafuma Fugiu me ensinou. É sério. Não é por nada, não, mas eu já tô aqui no... Na Mama Hawk aqui, esperando os patinhos virem perder pra mim. Caraca. Ah, beleza. Então, mano, só porque você falou isso, Paulo, você vai ser o primeiro que eu vou matar hoje, viu? Até parece. Eita, não é escorreio. Tô esperando. Então, o PVP tá on fire. Ai, galera, vamos com isso. Ó, quem tá ali já. Beleza. Ó, vou evoluir meu modo aqui só pra você ver. Não, calma aí. Eu vou mostrar. Homem-Aranha é preto e dourado, ó. O novo. Ah, esse franguinho aí. Toma. Mó lindo, mano. Sai louco. Mó bonito, velho. Vai falar que não é bonito. É, bonito, bonito. Então vai. Mano, eu já vou pra xincha com você, Paulo. Ninguém mandou você tá com o Dr. Arctops. Só tem uma vida, tá? Então vem. Nossa, eu acho que o Dr. Arctops não tem regen, né? Nossa, ó o Paulo no combo. Ó o Paulo. Tem. E uma regen muito boa. Ó o Paulo no combo. Eu tô tirando vida seu? Tá. Mas caramba, Dr. Arctops, tem uma regen bonitinha, mano. Beleza. Charmosinha. Vai, mas... Mas por muito tempo não dá não. Não dá não. Perna pra quem tem, né? Perna pra quem tem. Tá comendo maçã, Paulo? Ah, eu vou ter que colocar meu modo. Nossa, ele colocou modo por cima de modo? Que bundão, velho. Que bundão. Olha. Ele colocou modo por cima de modo, velho. E eu perdi meu modo? Meu Aranhas do UCM. Você sabia que se eu te falasse, você não vai acreditar. O Dr. Arctops tava tirando mais vida. Eu sou Venom. Ah, sério? Você tá de Venom? Nossa, será que o Venom é forte? Calma aí, tio. Eu só comei. Olha esse cara. Chegou pra nada. Será que o Venom é forte? Nossa, uns Venom. Peguei a referência, hein? Nossa, o Venom é forte aí, Paulo? Muito. Mais forte do que eu? Muito mais que você. Mais forte do que você. Nossa, eu já esperava isso. Acho que se o Venom me acertar uns três seguidas, ele me mata. Na Humilda? Na Humilda. Caraca. Uns três seguidas. Sério? Ah, não, não. Ele acertou três seguidas e não matou, não. Tá, então eu tive que usar meu modo mais forte, então, agora. Nossa. Eu vou entrar no meio. Caraca. Nossa, ele com maçã. Ah, esse cara, ele que tava com a aranha de ferro, mano. Que mandrake. Que mandrake. Cara com maçã. Nossa, olha o combo. Olha o combo. Ah, não. A aranha de ferro não dá. A aranha de ferro não dá. Nossa, dá fogo, mano. Eu sou mais forte? Eu sou mais forte, Venom? Muito. Deixa eu ver. Eu bato forte aí, Venom? Olha os caras nas minhas costas. Você tirou uma barrinha minha por tapa. Esse cara me bateu nas costas. Tá bom, fica aí. Nossa. Deixa o Veneno tá tirando menos agora. Valor, Venenão. Valor, Paulo. Ah, vou levar o Paulo já pra vala, então. Vai, Paulo. Tô esperando. Vai, Paulo. Beleza. Vem na sola. E aí, Paulo? Você tá de capa, Paulo? Cara, eu tô com uma retinação muito boa, mano. Mas você tá quase morrendo. Você não chega perto de morrer, não? Bom, eu vou comer minha última capa agora. Nossa, o cara cheia das capa, mano. É, pra quem fala que eu custou o sortudo da capa, eu não peguei nenhuma. Eu tinha três. Nossa, então. Cara, a minha retinação, não sei porquê, mas parece que tá muito... Tá aumentando, eu não sei porquê. Então, é claro, com a capa, né? Vocês não tão me acertando agora. É claro que não tão me acertando. É filho da capa. Regi 5, filho. Nós ficamos 16 segundos sem te acertar. Vou esperar o efeito da capa passar, não sou boso. Oxi. Passa aí o efeito da capa e perna pra quem tem. Tô bem, veneno. Nossa. Eita, o veneno sumiu. Ficou invisível, tirou o modo. Ele loguei, equipou o modo. Que pilantra. Equipou o modo. Nossa, que pilantra, mano. Fiz a mesma coisa, então. Caramba, ele tá me dando um dano agora, mano. É absurdo. Vamos, vamos. Tem que levar o Paulo primeiro, velho. O Paulo, eu acho que tá mais fraco. Vai. Bora, bora focar no Paulo aí, galera. Nossa, o Paulo não morre, velho. O cara tem vida 10 mil. É possível. Cara, agora os dois batendo em mim, deu... Nossa, o cara tem vida 10 mil. Eu sou a resistência. Não é resistência, não. Você é a bunda molezíssima, velho. Nossa, vida 10 mil, mano. Perda pra quem tem. Ô, para de fugir aí, velho. Tá, então eu vou ativar meu modo mais fraco, então. Por cima. Que otário, mano. Nossa, o cara entregou, velho. Já era. Nossa, que bocó, mano. Caraca, olha a região do Homem de Areia, mano. É porque você tá com os efeitos do Homem-Aranha, né, Zé Roela? Beleza. E aí, Paulo? É pra dar uma chance, né? Porque eu sei que eu sou muito apelão. E aí, Paulo? Com modo forte. Você não tá nem irritando, ó. Você não tá nem irritando, Paulo. Não, eu não tô tomando tanto também. Só pra avisar, tá? É, calma. Deixa eu ir. Volta aqui, Aranha de Fã. Você tá aí morrendo aí, garro. Eu não tô, não. Tô colocando armadura. Equipando armadura. Tô colocando armadura, filho. Tática dos mafus. Ele mandou armadura de couro, mano. Que cara doido. Corri, corri, corri. Não, não. E aí, Paulo? Pera de correr, Zé Roela. Oxe. Quem fala? Oxe, eu não corri? Vai, vai, vai. Sem correr, sem correr, Paulo. Sem correr até o fim, até o fim. Deixa aqui, deixa aqui, venenão. Deixa eu levar esse cara aqui. Nossa. Sem correr, sem correr. Sem correr. Nossa, Paulo. Uma barra de vida. Meus efeitos acabou. Nossa, já era, Paulo. Ah, você não tem mais efeito. Minha última cap. Você não tem mais efeito, né, Paulo? Beleza. Não, eu tô com muita regeneração. Vai morrer. Já era. Já levei em um, veneno. Sobramos. Sem correr, venenão. Sem correr. Vem, vem, vem. Encosta pro clube da luta. Eu sabia que se eu tivesse com o modo muito forte, eu não ia dar chance pra resolver. Ah, Paulo. Sai dessa, mano. Nossa, já tá valendo. O venenão já chega a bater, né? Aí, é, fi. Então, beleza, venenão. Nossa Senhora. Caraca. Falou, venenão. Meu Deus. Vai de boa noite. Vai de boa noite, venenão. Vai de boa noite, venenão. Caraca, velho. Não foi nada, não. Mas no Raadon de Homem-Aranha, ninguém me vence, velho. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Tô passando três dias por dia. Meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite. Se não perder nenhum dos vídeos, o download da Aron tá aqui na descrição. E o canal aqui do Paulo do Veneno, eu vou tá deixando o comentário fixado, numa passadinha lá. Só canal de qualidade. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha.